Eu tô falando sério, mano. Eu tô de palhaçada mesmo, mano. O cara apareceu no meu janelo. Apareceu no teu janelo. Pânico. Mascarado. Sim, é só janela. Cadê ele? Cadê ele? Irmão, tem no dia de folga e o patrão chama a nós pra reunião, irmão. Chovendo. Eu acho que não é o dia, filho. Não é o dia. Patrão. Ô, Rua. Quem tá aí? Quem tá aí? Eu já falei quem tá aí embaixo, porra. Falei que eu vou acabar com essa palhaçada agora. Quem tá aí, porra? Quem tá aí é nóis, velho. Você tá tonto da cabeça? Cadê você? Oxê, é nóis, mano. Você tá louco? Palhaçada por quê, irmão? Você que chama a nós aqui, eu que tô de palhaçada. Irmão, como é que vocês me entram na casa agora, no barraco assim, do jeito que tá acontecendo as coisas, mano? Vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe com o que você tá falando, irmão? Você sabe com o que você tá falando, mano? Você que não sabe com quem você tá falando, tá ligado? Você que não sabe com quem você tá falando. Você não me bate, que eu não agredi você em nenhum momento. Não sabe com quem você tá falando. Não é, não é, eu sei que dá toda a liberdade do mundo pra nós entrar no seu barraco assim como nós dá toda a liberdade do mundo pra você entrar no nosso barraco, irmão. Irmão, sim. Mas com a coisa que os bagulhos estão acontecendo, como é que vai ficar a liberdade? Liberdade fica restrita, entendeu, mano? A liberdade fica restrita, que bagulho acontecendo e... Irmão, me desculpa. Me desculpa, tá bom? Mas você tirou nós de casa, na chuva, passou o rádio pra nós vir aqui, obrigou nós praticamente a vir aqui e agora tá falando de coisa que aconteceu. Me desculpa, irmão. Não é querer falar nada, mas ou você não dormiu de novo, ou você tá sonâmbulo, tá tendo coisa, tá fazendo alguma coisa, tá tomando alguma coisa aí. Eu não sei, você tomou alguma coisa, irmão? Irmão, você tá ficando louco, mano? Ficando louco por quê, irmão? Tô mandando analgésico, né, mano? Tô mandando analgésico, ô Nando, eu vou dar uma analgésico, vocês tão ficando loucos, irmão? Louco por quê, irmão? De maneira que vocês tão falando comigo, irmão? Irmão, eu não tô falando de maneira nenhuma, tô falando normal. A gente chegou aqui no seu barraco, você já vem todo louco pra cima de nós e você acha que a gente é invasor, irmão? Você tá louco, irmão, a gente já do beco, filho. Mano, eu já falei, mano, já falei desse bagulho que tá acontecendo, mano, aqui ó, é só ficar atrás do porto. Tá vendo isso aqui, irmão? Olha aqui, você vai ver isso aqui? Olha aqui. Isso daí é um pé de cabra Pra arrancar a maneira do... Pé de cachorro, mano. Pé de cabra, mano. Tá atrás da minha porta. Pra quê? À toa? Vai, 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 vai. Vai, vai. Não me estresse, mano. Vai. Vai. Chamei vocês aqui justamente pra gente conversar. Sim, pra eles... Eu não fiz nada. Mão, primeiramente, antes que você venha falar alguma coisa, tá ligado? Foi o Nando que mijou na tampa do vaso lá, que eu vi. Eu fui entrar no banheiro e já tava assim. Eu fui entrar no banheiro e já tava assim. Eu não sei o que eu falei, mas eu não chamei você pra falar sobre isso, mano. Não, mano, ô negócio, você não tem de mira. Eu faço as coisas e vim falar do meu opção, irmão. Você não tem mira no bagulho e você tá vendo que o bagulho não é assim, mano. Barba? Ô, mano, barba na cara aí, mano. Oxi, 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 oxi. Barba na cara. Se for isso, eu já falei a verdade, tá bom? Agora eu tô liberado, eu posso ir pra casa? Não é esse, mano. Não é esse, mano. Onde que você pensa que você vai, mano? Chamei a equipe pra você que... Não, não. Não sei, irmão. Eu chego aqui, você já tá... Já chega... Já chega me metendo louco, falando um monte de coisa que... Você é louco, irmão. Pra que você me chamou aqui, mano? Esse cara apareceu de novo, velho. Aquele carro. E... Já falei. Bom, de novo essa história, irmão. Papo furado, irmão. Você tá falando aquele negócio de caralho? Com todo respeito, mano. Eu confio em você, eu acredito em tudo que você vem falar. Mas, irmão, você vem falar com esse negócio de papo furado e... Irmão, com todo respeito, toda lealdade, toda sinceridade do mundo. Você não acredita. Não acredito, mano. Tá ligado? Desde que você voltou com a Londrina, você fica... Não, agora vamos... Senta aí que a gente vai trocar uma ideia. Senta aí ou não, mano? Irmão, então demorou. Então demorou. Então demorou. O bagulho é o seguinte. O que aconteceu com você e a vitória na Londrina, mano? Aconteceu alguma coisa que você tá... Lelé da cuca? Ou você tá vendo coisa? Ou o que que tá acontecendo, irmão? Eu não... Vocês continuam sem acreditar em mim, mano. Continuo sem acreditar em você, irmão. Me desculpa, mas eu continuo, mano. Tá ligado? Eu continuo sem acreditar em você, mano. Não acredito? Então vai. Vamos subir. Que eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu dessa vez, mano. Vocês acham que eu tô de palhaçada? Mano, de verdade, mano. De verdade. Do fundo do meu coração, mano. Se eu descobrir que vocês estão envolvidos nessa palhaçada, mano... Você acha que a gente tá fazendo alguma coisa pra você, irmão? Pro seu mal? Pro seu... Não, é sério que você vem e pega... Você tá... Colar um bagulho desse que nós... Mano, eu vou arrumar um psiquiatra pra você. Tá bom? Eu arrumo. Isso é isso que você quer, eu arrumo. Tá bom? A gente resolve isso junto, a gente... Vem, vem. Cala a boca e vem, tá? Cala a boca e vem. Vem. Estamos indo. Chato. Ou o patrão enlouqueceu de vez. Não, a gente tá sonhando. Me belisca pra ver se eu tô sonhando. Ai, ei! Eu tava brincando. Você pediu, viário. Você pediu. Filho da mãe. Filho da mãe. Tomando banho de boa, tá ligado? O que era essa, irmão? Não, eu tô tentando entender o que que tá acontecendo. Vamos continuar na metáfora. Beleza, continua, continua. Prossiga, 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 prossiga. Ela tá tomando banho aqui. Tomando banho. Barulho de boa. Beleza. Tomando meu banho, escutei os barulhos lá embaixo, mano. Lá embaixo, na cozinha, mano. Embaixo? Embaixo, juro por Deus, mano. Juro por Deus. Beleza, saí, só botei a toalha aqui já, tá ligado? Já saí. Já saí, escutei os barulhos lá embaixo. O que que eu fiz? Peguei e desci. Olhei aqui em cima aqui, tá ligado? Olhei, pá, jogou. Olhei no meu quarto. Já lá, tá ligado? Olhei onde? Olhei no escritório. Tá ligado? Escritório do meu, eu vi. Pá, tranquilo. Ó, presta atenção nessa cadeira. Tava assim. Desbouro, tá ligado, galera? Eu peguei e desci. Desci lá embaixo. Deixa eu ir. Então, eu não sei por que que tu pediu pra não subir, então. Porque eu comer... Tá bom, vai, vai, continua, 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 continua. Meu Deus do céu. Nossa. Vamos acontecer, ele tá viajando, mano. Você não se ligou ainda, mano? Meu Deus. Não, mano, não tá falando nada aqui, mano. Continua, continua. Ele tá contradizendo essa história aqui, mano. Eu não tô brincando, mano. Eu tô falando que você não tá brincando, mano. Eu tô falando que você não tá brincando, mano. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando aí, parça. Ah, xará. Fuzia. 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 Tá frutão. Ah, chegou aqui. Beleza. Cadê aquele negócio? Tinha um negócio aqui em cima aqui, que tava aqui, mano. Ficou fazer o suco. Certo. Esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui. Isso e mais um potinho. Tá, você, ó. No chão. Ó, me escuta, mano. Eu tô te escutando. Ele falou, coça aqui. Eu fui coçar, mano. Não tem nada demais. Caiu no chão o negócio. Pra que jogar o negócio no chão, o bagulho que você comprou, né? Mano. Então é por isso. Eu tô de palhaçada com a minha cara. Irmão, ninguém tá de palhaçada com a sua cara, irmão. Mano, eu acho que você tá de palhaçada com a nossa cara. Por quê, irmão? Com todo o respeito, você tira nós do nosso lar, do nosso aconchego, tá ligado? Do nosso... Porra, da nossa casa, mano. Na chuva. Não, o cara... Tá ligado, mano? No beco, pá. Em dia de folga, mano. Nós nunca recebemos folga na vida. Quando nós recebemos, você... Não vem com nossa história dessa, mano. Não é o colar. Não é que vocês têm de tirar vocês de casa, mano. Vocês fazem parte disso aqui também, mano. Vocês não são do beco também, mano. Mano, nós é do beco, mano. Mas, tipo assim, irmão... É o que você tá falando aí, mano? Você coloca no meu lugar, mano. Se fosse eu contando uma história dessa pra vocês, você ia acreditar, mano? Pô, se você tivesse me falando que a SWAT invadiu aqui com fuzil e metralhador e você meteu bala neles, irmão, eu acreditaria, tá ligado? Agora esses negócios aí, mano. Eu só acredito vendo, irmão. Tá ligado, mano? Eu só acredito vendo, mano. Porque contando... Cuidado no que tu pede. Depois eu não quero nem como... Eu vi aquilo. É. Tu cuida no que tu pede, irmão. Irmão, eu só tô sendo sincero, mano. Eu acredito. Eu só acredito vendo, tá ligado? Não, não, mano. Eu acredito. Eu só acredito vendo, mano. Esse negócio caiu aqui no chão. Caiu da onde? Obrigado. Bateu um vento aqui e caiu o negócio. A janela tava aberta, assim. Irmão, um dia as capangas falaram que tava aqui dentro e deu um vendaval. Foi o maior sinistro. Caiu esse bagulho no chão. Peguei. Beleza? Peguei e coloquei aqui em cima de novo. Irmão, no momento é que eu peguei o negócio e escutei barulho lá em cima, mano. Um barulhão pra... Como? Se o barulho tava aqui embaixo e agora o barulho já tá lá em cima. O barulho lá de cima já veio aqui pra baixo e já voltou pra cima. Exatamente isso que eu tô querendo falar, mano. Não tem como explicar. Então você tá moscando, mano. Você tá moscando, mano. Deixa o cara explicar o barulho, mano. Agora nós vamos ter que subir dois lances de escada de novo. O redondo, o mortandelo, você vai... Ficando... Cortando minha brisa, né? O que você acha? Subiu a escada. Bora, subiu. Subiu eu vou falar, não. Já pegou. Se eu fornei eu vou falar. Eu tô sozinha. Subiu a escada. Subiu a escada, certo. Ó. Essa cadeira... Essa cadeira aqui estava assim. Beleza. A cadeira estava aí. A cadeira... Quando eu subir... Estava assim. Você vai me dizer que bateu uma rajada de vento e caiu a cadeira. É... Estava aberto isso dele? Estava. Estava aberto. Então pronto. Vem assim. Mas eu não deixei aberto. Eu não deixei aberto, mano. Não deixei aberto. Aí que tá, irmão. Aí que tá, tá ligado? É o negócio lá do sono que eu falei pra você, mano. Matei a chorada, irmão. Sonando. Matei a chorada. É o negócio do sono lá. Você não me comentou que você não tava conseguindo dormir direito, mano? Aí que tá, mano. Descobri o bagulho, pô. Você... Mano, me desculpa. Ou é Alzheimer, tá ligado? Você tá esquecendo de dormir? Tá tomando alguma coisa? Você não tá tomando algum comprimido? Algum negocinho de... Mano, nada, cara. Nada? Nada. Porque uma mente nem sorte eu tô tomando. Minha vida. Vamos lá. Saí aqui fora. Beleza? Saí aqui fora. Tava exatamente assim. Tá ligado? Exatamente assim. Tinha absolutamente nada. Pra lá, pra cá, nada. Beleza? Entrei. Vai, pra dentro. Aí você foi dormir porque... Você não conseguiu dormir direito. É isso? Sim, mano. Aí eu peguei e fui dormir. Pronto! Eu tô falando que é isso, irmão. Vem na linha. Bom, pronto. Resolvemos a reunião, meu parceiro. Tamo junto. Deixa o cara terminar de contar o bagulho na boa, meu irmão. Aí que tá o problema. Eu não consegui dormir. Não consegui dormir e fui pro quarto. Você tá ligado? Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vou fazer o quê, mano? Eu vou dormir, você é sério, irmão? Cheguei aqui no quarto aqui. Eu tô explicando, mano. Tá, ele tá explicando. Eu não tava me segurando ali. Olha, eu já... Beleza. Aí que tá, irmão. Ah. Tô falando pro ser, irmão. Se não era sono, é analgésico. Tá ligado? Ele tá usando genérico, irmão. Você tá usando genérico. Genérico faz mal pra saúde, né? Genérico faz mal pra saúde, né? Mano, não é assim, irmão. Não é assim, irmão. Não é assim, irmão. Irmão, vou levar isso aqui e eu vou jogar fora, irmão. Me desculpa, tá ligado? Não. Dá aqui essa SBT. Não é vício, irmão. Não é vício da onde? É genérico, irmão. Você nunca ouviu falar nisso. Sempre fala na TV, mano. Eu escuto minha mãe assistindo lá no SBT, mano. A galera falando do genergésico. Genérico. Isso aqui, né? Realmente pra dor de cabeça, né? Vralgéxia, irmão. Então, você tá tendo dor de cabeça. Não, tá cheio. Nem usei ainda, mano. Nem usei ainda. Porra, mano. Você tá louco, viado? Eu tô falando sério, mano. Eu tô de palhaçada, né? Que coisa, mano. Continua, mano. Que coisa, Nando. Meu Deus, mano. Mano, papo é, mano. Vocês estão... Mano, não tá feio, não, mano. Não tá. Eu já vi vocês aqui. Não, mas é parceria. É isso aí, mano. Continua aí. Dá o papo, né? Não, mano. Nem adianta mais falar. Não, não, não. Fala. Não, não, não. Fala aí, pô. O que que tá acontecendo? Pra vocês continuarem com essa palhaçada. Não, não, mano. Pra pegar e ir embora, pô. Não, mano, não. Cara, vamos dar o papo reto, então, aqui, agora. Jogar o papo reto na banca. Você não tá de carro pra cima de nós. Você não tá de carro, você não tá de trollagem pra cima de nós. Trollagem, mano? Você tá trollando vocês com o quê, mano? Mas já é macaco velho. Você tá ligado, filho. Você tá achando que é trollagem isso aqui ainda, mano? Pois é, mano. É que é assim, irmão. Não é com nada, irmão. É, tipo, pô. Não é querendo dizer nada, mas... Irmão. Beleza. Até agora nós não vimos nada, mano. E nós tá aqui 24 por 48 quase, mano. Não é com nada. Senão, pô, por que que só aparece pra você? Entendeu? Irmão, esse cara apareceu na minha janela aí. Ou a morte apareceu na tua janela. Pânico. Mascarado. Sim, na sua janela. Sim, mano. Sim, eu abri aqui depois. Cadê ele? Cadê? Mano, me desculpa, irmão. Mas assim, fica difícil de acreditar em você. Você não concorda comigo? Eu não vejo nada, mano. A gente rodou a casa inteira. Eu não vi nada até agora, irmão. Ah, tá bom, mano. O cara vazou, mano. O cara vazou. É um cara, mano. E como que você deixa o mano desse vazar, irmão? Porque o cara... Ô, vira, irmão. Não, você é o nosso professor de tudo, irmão. É, o que nós... Nós já não deixa passar nada, filho. Nada passa batido com nós. E agora com você vai passar? Isso não existe, irmão. Você nunca deixaria nada passar batido, mano. Você se ligou na visão que eu tô passando? Sim, eu peguei a visão, mano. Mas eu não tô conseguindo pegar esse vagabundo, mano. Tô conseguindo, mano. Obrigado, irmão. Beleza, irmão? Beleza? Eu tranca o portão, o portão parece aberto. Eu tranca a porta, a porta parece aberto. Vamos jogar na pureza, mano. Eu sei lá, mano. Eu tô meio com o pé atrás, tá ligado? Mas eu tô começando a achar que o patrão tem razão, velho. Mano... Não, sério, mano. Eu achei... Não, no começo, assim, papo reto. Até agora a pouco eu tava achando... Pronto, mano. Então pronto, pronto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, mano. Tá bom. Se um louco já era bastante, imagina agora quem dirá dois, mano. Eu tô indo lá embaixo, demorou, mano? Eu vou tomar uma água, eu vou... Eu vou ficar em paz, tá bom? Eu vou tomar um ar pra minha mente. É muita informação junta. Eu não sei mais o que fazer, mano. Fechou? Eu não sei mais o que fazer, mano. É? Demorou, então. É isso. Vamos embora. Galera, me desculpem, mano. Me desculpem, mano. Mas... Eu não consigo acreditar no patrão, mano. Pra mim, ele tá tramando algo contra a gente, mano. E eu sinto que eu não tô errado. Não tô errado, né? Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau.